Não, lógico. Bom dia a todos. Vou sair em seguida, que eu vou lá no Sebrae, depois eu vou ensinar tudo bem. Tá bom. Bom, é o seguinte, bom dia a todos. Obrigado a Bikin por ser parceira e abrigar esse pequeno evento. Esse não é um evento, vocês não se surpreendam com a quantidade de pessoas na sala, esse não é um evento de divulgação, participação do tipo, quanto mais gente, mais importante. Esse é um evento de formulação. A ideia é uma série de eventos organizados pela Academia Brasileira de Ciências para entender especificamente os desafios para a inovação em alguns setores da indústria. A gente está começando com um evento sobre o setor químico, o acadêmico responsável pela organização e pela formação, formulação da agenda e da pauta é o nosso Fernando Gallenbeck, professor Fernando Gallenbeck, da Unicamp. O evento é uma parceria entre ABC e Embrap, representada pelo presidente da Embrap, professor Jorge Guimarães, com a abertura sendo feita aqui pelo professor Oswaldo, da Unicamp, que é o vice-presidente regional da ABC para o estado de São Paulo. Eu vou passar a palavra para o Oswaldo. A nossa missão aqui nessa sala é chegar no fim do dia e entender o que nós temos que fazer para melhorar a inovação, tanto em novos produtos ou em processo, mas otimizar principalmente o financiamento de P&D no setor químico, de forma que a gente tenha mais impacto em inovação, seja sem inovação em novos produtos ou em processos com maior produtividade. O professor Oswaldo, por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de saudar o meu colega Jorge Guimarães, o professor João, também saudar o doutor Figueiredo, presidente da Amiquim, outros colegas que vão chegar, como por acaso o professor Jair, que deve estar a caminho, deve estar preso talvez em algum lugar. O professor Fernando Kallenbeck, como o João colocou, coordenou essa atividade e trazia uma palavra da academia, como a academia está vendo esse processo e de que maneira pretendemos avançar. Para a academia, reveste de grande significado a realização desse encontro, que contará com a participação de destacados membros da academia e das empresas ligadas ao setor. Um aspecto já bastante interessante, que poderíamos já colocar desde isso, é que nós estamos realizando isso no locus privilegiado, ou seja, a casa da Abiquim, que, sem a menor dúvida, encontra-se na vanguarda de importantes e consequentes ações ligadas ao desenvolvimento do setor químico brasileiro. Para além desses pontos, vale lembrar que o setor químico tem um faturamento superior a 100 bilhões de dólares por ano, participando com cerca de 10% do PIB industrial brasileiro. Por si só, isso já coloca o setor químico numa situação privilegiada, no sentido de darmos início a essas atividades, já com o setor, certo, que tem um peso importante dentro da economia brasileira. A diretoria da Academia Brasileira de Ciências está muito atenta e proativa com as diferentes questões e preocupações nacionais e mundiais associadas com a necessidade do estabelecimento de ligações mais claras entre a ciência e a inovação, e, por consequência, com os diferentes setores industriais. Em função disto, nesse novo momento, tomou a decisão, como o João já colocou, juntamente com a Embrapi, de organizar eventos com os vários protagonistas industriais brasileiros, tendo como objetivo promover uma maior interação entre a academia e empresas, realizar diagnósticos e, sobretudo, trabalhar na construção de propostas e ações conjuntas capazes de aumentar a aproximação da academia com os diferentes setores industriais, perspectivando a integração de competências e uma contribuição efetiva ao desenvolvimento nacional. Então, esse encontro que ora se inicia no setor químico é o ponto de partida desse ambicioso projeto que tem como plano de fundo a percepção clara de que a inovação passa ou deriva de uma ciência de excelência e da presença de objetivos claramente identificados. A Academia Brasileira de Ciências também está debruçada em um grande projeto denominado Projeto de Ciência para o Brasil, onde um dos capítulos refere-se a novas tecnologias para o século XXI, em que a relação entre a academia e o setor produtivo destaca-se de forma natural. A ciência, a tecnologia e a inovação são questões estratégicas, são consistentes objetivos nacionais permanentes e não podem ser consideradas de outra forma, especialmente para um país com as características do Brasil. Que características seriam essas? Grande população, grande área territorial, altíssima biodiversidade, recursos ríricos e minerais abundantes e não nos esqueçamos, com o sistema universitário e de pesquisa, bem como industrial, bem organizados. Por fim, gostaria de destacar que esta ação da Academia Brasileira de Ciências é movida pelo otimismo de que começaremos aqui vivenciar uma nova realidade, que esperamos gere em todos nós o sentimento, a certeza até, de que poderemos juntos alçar voos mais altos, alcançando patamares cada vez mais elevados. Bom, gostaria de dizer essa oportunidade, nesse momento, dar uma boa vinda a todos os que aqui se encontram, um bom dia a todos e desejar que as discussões sejam bastante profíticas. Muito obrigado. Obrigado. O Oswaldo destacou a elaboração de um documento sobre a visão de um projeto de ciência para o Brasil. A Academia de Ciências, em toda a eleição presidencial, elabora um documento com a sua visão sobre o desenvolvimento científico. Esse próximo documento, para a próxima eleição, esse documento vira uma referência, principalmente a quem assume a cadeia do Ministério de Ciência e Tecnologia, o primeiro documento que lê é esse. Esse próximo documento vai ter um capítulo intenso sobre inovação industrial, com vários setores, e esses capítulos são elaborados a partir dessas nossas reuniões. Quer dizer, a nossa mensagem vai ser direta ao próximo equipe de governo do Brasil. Professor Jorge. Bom, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui conosco nessa manhã para a gente discutir um dos pontos importantes na nossa agenda, que é da aproximação do setor acadêmico com o setor industrial. Escolhemos a química para começar, acho que, como o Oswaldo já disse, certamente foi uma boa escolha. A química, como vocês sabem, tem um forte componente acadêmico, duas sociedades de pesquisa, do COT, a SBQ e a ABQ, e a industrial, a ABQ. Então, acho que foi oportuno começarmos a falar aqui. Além disso, nós, na Embrapi, percebemos que o setor químico está mal representado, seja pelo número de unidades que temos, o Carlos Eduardo depois vai falar em nome da Embrapi, como estamos em geral e também na química, e também pelo setor industrial, ou seja, é preciso a gente ter mais unidades para poder oferecer para as indústrias mais oportunidade de interação entre o setor capaz de fazer pesquisa aplicada do interesse da indústria e as indústrias. E, portanto, nós agradecemos muito a concordância do Figueiredo para a gente fazer essa reunião aqui hoje. o Fernando Gelenbeck, que fez a programação, certamente vai nos oficiar boas discussões, e queria destacar que também estão aqui presentes as pessoas do Chemical Abstract Service que nós convidamos, dada a importância, levanta aí para todo mundo saber, a importância que esse instrumento tem para toda a atividade de pesquisa básica e, sobretudo, aplicada na área de química. E, com isso, nós agradecemos a presença de vocês e esperamos que tenhamos um dia bem produtivo. Eu vou ter que me afastar e assinar um acordo com o SEBRAE, atrair pequenas empresas e startups para interagir com o setor industrial nas unidades da Embrapi. Mas eu volto em seguida, sou a unidade aqui no SEBRAE de São Paulo, estará presente o ministro do Aperfígio do Nito, e, portanto, vou ter que ir lá, mas volto em seguida. Eu queria dizer, copiando um pouco o que o Eduardo disse, que todas as nossas unidades, nós selecioná-las, 34, todas, portanto, fazem pesquisa aplicada, fazem a inovação que se oferece para a interação com as empresas, todas elas estão de forte componente acadêmico. Isso é uma coisa muito interessante. A gente estudou isso para ver, aliás, quando as unidades candidatas também dão uma olhada nisso. Como é que esse pessoal é, do ponto de vista, e fazem pesquisa aplicada? Isso dá um conforto grande para as indústrias saberem que elas estão lidando com unidades que têm um forte componente científico e, portanto, uma capacidade grande de fazer projetos aplicados. E, mais ainda, já tendo experiência de trabalhar com empresas. Se não, nós ficamos copiando outras agências e não é o nosso passo. Então, tá. Obrigado, Jorge. Obrigado, José. Obrigado, José. Vamos começar, então. Eu queria passar o bastão para o Fernando Gallenbeck, que, a partir de agora, eu vou tomar conta da sessão. Fernando, se assume, tudo bem? Obrigado. Eu vou anotar. Tchau. Bom dia a todos. Eu cumprimentei vários, mas não todos ainda. e eu não vou fazer nenhuma fala agora, porque eu vou ter a oportunidade de falar depois do almoço. E a primeira apresentação vai ser feita pelo Fernando Figueiredo sobre status e perspectivas da indústria química brasileira. Eu peço ao Fernando Figueiredo que... Fernando, eu não vou fazer uma apresentação, porque fazer a apresentação para esse grupo aqui eu tenho até vergonha, né? Porque, para quem não sabe, eu sou um mero advogado, né? Então, de química entendo muito pouco. Mas, eu vou verificando, só isso ali. O mero você sempre fala que não é verdade. E, eu tenho que fazer um grande agradecimento pela sua participação que eu vou elaborar e, principalmente, receber essa reunião. Obrigado. Acho que os meus objetivos aqui na Biqui, e falo isso sempre para o nosso pessoal, é transformar a Biqui numa casa onde todos venham discutir. Professores, pesquisadores, sindicatos, ONGs. A gente quer transformar a Biqui realmente numa casa de ressonância onde os assuntos da indústria química sejam discutidos. esse é o nosso objetivo. E, se existe uma ciência inovadora, essa ciência é a química. E, a gente precisa continuar investindo muito, especialmente no Brasil. Acho que, no Brasil, nós ainda não somos tão inovadores quanto a gente poderia na indústria química. mas, eu tenho certeza de que a gente tem feito alguns passos decisivos nessa direção. Um dos passos, eu acho, foi com a criação do sistema Senai de Inovação. A gente conseguiu criar alguns institutos Senais direcionados à indústria química, onde não quiseram criar, Paulo, nós brigamos para que criasse e criasse no setor nacional, na área nacional. Então, recentemente, o Instituto Senai de Inovação no Rio Grande do Sul de Polímeros foi reinaugurado, o de Biomassas faz esse caminho. Então, eu acho que a gente começa a construir uma base para inovação, pesquisa na indústria química. E, o professor Jorge fez o comentário, o setor químico está muito mal representado na Embrapi e a gente precisa melhorar isso, porque é uma entidade que tem recursos, vocês sabem melhor do que eu que para fazer pesquisa precisa de recursos, os resultados, o gasto é garantido, o resultado da pesquisa nem sempre, então, a gente precisa realmente aproveitar essas oportunidades para a gente poder aumentar o nível de pesquisa. Então, a gente tem uma comissão de tecnologia aqui na BICIN bastante ativa, temos sugestões concretas sobre como poderiam melhorar o trabalho com a BICIN e depois os colegas que pegam a comissão vão falar um pouco sobre isso. Mas o nosso objetivo é que os senhores, professores, acadêmicos, pesquisadores, os senhores vejam a BICIN como um lugar onde os senhores podem vir tratar do assunto e a gente se empenha para tratar de divulgar o assunto. Eu gostaria também de convidar, professor Oswaldo, nós vamos realizar um evento do dia 26 de junho sobre precificação de carbono, vai ser o primeiro grande evento para a indústria e eu gostaria de convidar a ABC para ser parceira da gente porque eu acho que aí também é uma nova carreira de investimentos em economia de baixo carbono e ter os cientistas junto com a gente seria muito importante, então eu vou entrar depois em contato consigo para a gente poder divulgar os seus membros para a gente poder... Eu espero um bom evento aqui, eu vou estar fora à tarde porque infelizmente a química tem pouco investimento em pesquisa ainda e muitos problemas, então a gente tem um problema permanente com a Anvisa e hoje à tarde a gente vai ter um encontro com o presidente da Anvisa então eu vou aproveitar para ir lá falar um pouco sobre o nosso problema, mas eu também volto mais tarde, tá? Então, falou. Eu queria pedir se você... Você é tarde? É, tá, você é tarde. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que tem sido feito pela Bikini e você particularmente junto ao Congresso? Eu acho que é uma coisa muito importante, nem todos têm conhecimento disso. nós aos quatro anos atrás o deputado do PT aqui em São Paulo nos procurou para criar uma frente parlamentar daqui e aí a gente veio com uma vontade para falar a verdade a gente nunca ia no Congresso a gente falou olha, deputado o que o senhor quiser com o conteúdo a Bikini e a Alcimia o senhor tem o que quiser de conteúdo e falou não, mas precisa de um dinheiro para contratar as mocinhas para pegar a assinatura é verdade que o senhor pega a assinatura de deputado a gente contrata as mocinhas eu falei deputado não tem o dinheiro nem para contratar as mocinhas mas ele criou e depois essa frente parlamentar junto com o atual secretário Arnaldo Jardim aqui do Instituto de São Paulo foi desse o regime especial de ocupação da indústria clínica que tinha a oposição nada menos nada mais do que do PMDB então a gente conseguiu aprovar e aí a gente percebeu que era o que funcionava e para esse início ele tinha que tirar como foi reeleito e aí a gente convidou para assumir a presidência da frente o deputado Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul PT do Rio Grande do Sul também e aí a gente começou uma rotina e falou olha nós precisamos ter primeiro cada deputado que participar da frente tem que ter uma função eu mesmo participo de 10 frentes aqui que eu nunca vou lá então a gente precisa dar função para esses deputados e para eles poderem dizer eu falo pela química na área tal e segundo a gente precisa organizar eventos para participação permanente a gente faz todo mês a gente faz um café da manhã no congresso e a gente tem deputados que são responsáveis por alguma área por exemplo na área de inovação é o deputado exalcínico com certeza todos os senhores conhecem muito ativo na área de tecnologia é presidente na frente parlamentar de ciência e tecnologia e ele exerce a coordenação de ciência e tecnologia na frente parlamentar aqui o atual prefeito Nelson Marquesan de Porto Alegre era o coordenador de biotecnologia industrial ele mesmo disse que não entendia nada ele passou uma noite com a gente para aprender um pouco sobre o assunto mas ele era uma pessoa muito interessada é uma pessoa muito interessada então se elegeu prefeito ele deixou o congresso veio o impeachment que obviamente atrapalhou bastante mesmo assim nós temos um caso concreto de estudo de logística que nós começamos ainda a fazer na época do ministro Antônio Carlos Rodrigues que vocês nem lembram que ele foi ministro ministro foi um pouco tempo que ele foi ministro mas ele iniciou o trabalho o grupo de trabalho junto com o governo e esse trabalho foi passando por impeachment a mudança de ministro tudo no início desse ano a gente assinou um convênio com o MPL como resultado desse trabalho empresa de planejamento e logística do governo é um trabalho que hoje está pronto a gente identificou 62 metas de logística que a gente pode melhorar para o setor químico então é uma coisa que está acontecendo depois do impeachment o próprio deputado Paulo Pimenta nos procurou e falou olha eu já não há mais portas para você pelo contrário eu sou em trave e agora vou gritar contra o governo vou falar contra o governo vocês precisam escolher o novo presidente tem que ser do governo então nós escolhemos um deputado que foi prefeito de Santos deputado João Paulo Papa tremendamente ativo tremendamente ativo ele tem o mesmo defeito que a gente costumo dizer que ele tem o mesmo defeito que a gente ele gosta de trabalhar ele trabalha 20 horas por dia e estava no Congresso meio sem ter o que fazer ele se sentia perdido lá então ele realmente pegou o tema a gente tem tem visitado todos os ministros para falar de três coisas principalmente que hoje são críticas na química o primeiro uso do gás como matéria-prima tivemos quinta-feira passada novamente com o ministro do Chico Mestre daqui a duas semanas vamos falar com o ministro de Minas e Energia novamente o estudo de logística tivemos com o ministério do ministro Moreira Franco o secretário executivo do ministro Moreira Franco vamos fazer um evento junto com eles para o pessoal do governo para mostrar os resultados de logística e a gente quer criar no governo o grupo executivo da indústria química não tem muito velho aqui mas aqueles um pouquinho mais velhos lembram que o polo petroquímico de Camassari e o próprio polo petroquímico de Triunfo foram o resultado daquele grupo executivo da indústria química que foram existindo no governo ótimo se mais setores puderem criar vocês deveriam tratar de apoiar porque esse ministro vai ter mais investimento e segundo que não tem recursos humanos e agora na quinta-feira professor Galvete vou saber a gente fez uma proposta para eles de que deveríamos contratar uma universidade de prestígio para usar os mestrados os mestrandos e os doutorandos para apoiá-los naquilo que eles achassem que não tinham recursos humanos não sei se vai caminhar mas é mais um caminho que a gente acha que a gente pode também trabalhar junto com a academia e tentar organizar um pouco isso porque como resultado do plano Brasil maior a indústria química tem um diagnóstico muito claro das suas necessidades que foi um estudo de diversificação financiado pelo BNDES então o setor químico sabe o que precisa ser feito e a gente tem tentado levar isso muito no Congresso nós fizemos dois dois cafés da manhã já esse ano o primeiro café da manhã o tema também diz respeito muito aos senhores cidades inteligentes foi feito junto com a frente parlamentar de cidades inteligentes que reúne mais de 300 prefeitos e o segundo sobre química de renovados que é outro tema também e importantíssimo na área de pesquisa e que foi feito junto com a frente parlamentar da água e é a frente parlamentar que de fato movida o Congresso eles aprovam o que eles quiserem então a gente tem esse trabalho muito presente lá o próximo café da manhã vai ser gás, matéria-prima porque a gente agora quer colocar um pouco de pressão no início mas é um trabalho que a gente tem e a gente quer fazer o deputado Zalcino logo logo já combinamos com ele um evento junto com a frente parlamentar da equipe que é sobre inovação então é mais uma oportunidade que a gente tratar desse assunto tá bom? que beleza eu sou o Paulo que sabe o próprio deputado Zalcino que é convidado para estar abrindo nossa cidade de tecnologia de inovação para poder ajudar junto dentro da IPAC a gente está aguardando a resposta e vai aceitando vai estar abrindo lá o seminário para a gente eu não tenho nada contra contratar uma boa universidade como você falou pela questão dos recursos humanos mas eu queria lembrar que talvez o CGE possa ajudar nesse tipo de trabalho também claramente de fato é a missão do CGE é justamente essa tem quadros para isso isso talvez facilite do ponto de vista dos recursos então depois você vai me dar uma aula sobre o CGE para eu voltar lá para falar para o pessoal de baixo ou ter outra oportunidade e também porque mesmo porque indicar uma universidade para resolver um problema operacional pode ser uma maneira de se atrapalhar em vez de ajudar pode ser uma ajuda propositalmente desinteressada com ele na universidade deixa ele banhar um pouco porque é difícil colocar um bolsista para trabalhar praticamente contratar eu acho que o CGE tem a estrutura certa para isso e dentro do ministério vai ser fácil de fazer isso tá bom obrigado muito obrigado o CGE é gerente de gestão de inovação do conhecimento da Braskem e ele está representando a comissão de tecnologia da Bikin o que tem sugerido como título era a pauta da comissão de tecnologia não precisa se restringir a pauta mas eu achei interessante dar conhecimento sobre a pauta porque ela dá uma visão bem objetiva do nível de organização que existe dentro da Bikin para discussão planejamento reflexão sobre as questões do setor eu quero agradecer a Rafael por ter se disposto a vir já está montado se eu puder só fazer uma introdução rápida já que o professor falou dessa organização aqui da Bikin eu não sei se a maioria aqui conhece mas a gente aqui na Bikin trabalha por comissões desculpa Fernando de Bal eu sou o gerente eu sou o gerente de inovação e a subjetiva aqui da Bikin só para deixar claro eu sou o João Fernando ele é o Fernando da Lime ele é o Fernando de Bal tem vários Fernandes é a Fernanda só um parênteses rápido sobre como funciona a casa e essa questão das comissões nós temos algo em torno de 30 comissões entre comissões temáticas e setoriais a comissão de tecnologia é uma comissão temática que já existe há mais de 30 anos se não me engano acho que o pessoal até mais antigo pode depois me corrigir e todo todo ano a gente decide um plano de trabalho para a comissão que é aprovado pelo conselho diretor da Bikin então a gente não vem aqui se reunir o Figueiredo que adora até falar isso a gente não vem aqui se reunir uma vez por mês para tomar cafezinho bater papo a gente vem aqui para trabalhar para discutir pensar e propor soluções em determinadas áreas do setor químico então todo ano a comissão se reúne uma vez por mês e todo ano tem um plano de trabalho pré-estabelecido que é submetido ao conselho diretor da Bikin que são 30 30 CEOs das empresas químicas que aprova o que a gente vai trabalhar ao longo do ano a gente ainda tem no meio do ano um acompanhamento do status para ver como está esse andamento e depois no final do ano uma entrega de novo para o conselho diretor dizendo o que a gente fez o que não fez o que foi positivo e o que saiu de positivo dessas discussões eu passo então a palavra ao Rafael Navarro que é o vice-coordenador da comissão de tecnologia infelizmente o coordenador que é o Rafael Pelicioto não pôde estar hoje aqui com a gente mas então a gente convidou o vice-coordenador que vai estar falando um pouco mais sobre os trabalhos da comissão bom dia a todos obrigado pelas apresentações obrigado também ao professor vocês vão ter que encarar o vice hoje também então vamos lá eu diferente não é bom bom para promover a integração entre universidades empresas centros de pesquisa instituições de fomento e formuladores de políticas tecnológicas industriais também a promoção da tecnologia como fator estratégico para a competitividade dos associados da Bikin discutimos também problemas típicos da indústria com a ideia de propor solução soluções principalmente se apresenta como gargalo para o desenvolvimento e posicionamentos no que diz respeito a políticas públicas tecnologia e inovação indo um pouco mais para quem participa acho que tem o Fernando Tibor comentou das outras comissões essa é a única comissão que ela tem convidados não associados de maneira recorrente todas as outras comissões elas estão restritas as aulas associados aqui a gente tem como participantes então nós temos o nosso meme mais de 30 empresas associadas a Bikin aqui estão as que mais assiduamente participam então Lequeiroz Braskem Basf Solve Oxiteno Clariont 3M Articola Buckman Mitroquímica Croda Hansmann Chemire Lanxess e como convidados recorrentes BNDES Embrapa Água e Energia Escola de Química da UFRJ INPI Instituto de Química da USP INT SDQ Senai Como já foi comentado Rafael Peliciotto é coordenadora sou vice Fernando Tibau coordenadora executiva em qualquer momento me interrompam por favor bom plano de trabalho monitorar e difundir fontes de fomento e mecanismos de incentivo à inovação isso a gente tem feito de maneira recorrente temos também uma agenda com o INPI essa agenda ela está mais concentrada para o segundo semestre a gente deve ter a realização dessas duas palestras temos dois itens que estão conectados com o Embrapa e aqui acho que vale mencionar que dos provavelmente será falado números etc mas assim dos mais de 300 milhões contratados só 5% estão relacionados à indústria química então quer dizer que claramente tem uma oportunidade da gente se posicionar de maneira diferente portanto temos aí a elaboração do documento de posicionamento que deve também acontecer no segundo semestre e a promoção de uma integração das unidades relacionadas ao setor químico nós já fizemos indicações na inclusão de novas de novas unidades que tem uma agenda que a indústria química reconhece que tem valor e tem potencial e também teremos a Embrapi no nosso seminário vou falar um pouquinho mais do seminário mais para frente mas a Embrapi vai estar em um dos módulos do seminário um dos painéis e por fim vamos lá esses documentos sobre melhoria do modelo você poderia falar quais seriam as melhorias na verdade a gente vai falar de fase de instituição de definição de tecnologia um dos pontos que chamou bastante 4 a 5% que alguns institutos de pesquisa algumas unidades que poderiam estar credenciadas a Embrapi que poderiam estar atendendo o setor químico que a gente inicialmente jogou que isso era uma falha a gente não tinha muitas unidades que atendessem a demanda do setor químico então a gente identificou áreas de atuação porque a unidade de Embrapi geralmente ela é focada em uma determinada área e indicou alguns nomes que passaram pelo projeto de qualificação no final do ano passado então essa foi já uma primeira ação da comissão de tecnologia a segunda a gente pode falar que foi um pouco mais ter ativos institutos cenais dentro da Embrapi que hoje você tem alguns critérios de seleção dessas unidades credenciadas que dificultavam a entrada desses institutos cenais eu não sei em que ponto está essa discussão o Paulo acho que pode até mais já está abrindo uma chamada a gente já está abrindo então ótimo a gente vai falar um pouco sobre isso a chamada para os institutos cenais já está na fase que a gente identificava que foi criado como o Figueiredo falou na abertura um novo ecossistema de inovação para a criação desse centro do Senai e eles encontravam pelo fato ainda de estar no começo encontrava alguns obstáculos em cima dos requisitos mínimos para entrar na comunidade credenciária então essa flexibilização era um dos leis de discussão que a gente tinha na comissão de tecnologia e eu acho então que já caminhou e está em breve e a gente está com o segundo terceiro cenário mudou esse modelo em relação aos critérios mínimos de elegibilidade especificamente ao track record de uma unidade que tem histórico de já trabalhar com a indústria e portanto vai funcionar exato até porque os institutos cenários não tem história ainda que são novos exato e um outro ponto também importante era que o o modelo que a Embrafo trouxe foi um modelo para criar agilidade no processo de contratação acho que isso eles conseguiram alcançar esse ponto hoje você tem média é de 3 a 6 meses você consegue a assinatura é mesmo é dias eu fico falando imprometido porque eu sou do conselho da Embrafo e eu fui o primeiro presidente eu fui inscrever as regras fui eu eu vou falar que as regras tão boas já ficam queimadas então esse era um ponto positivo que a gente enxerga realmente essa flexibilidade em termos de contratação de projeto foi fundamental mas o que a gente identificou também é que hoje com essas unidades credenciadas você passando a verba para as unidades credenciadas elas tendo que prospectar elas saíram um pouco da zona de conforto do conhecimento que elas tinham hoje no instituto de pesquisa ou então laboratório eles estavam lá eles esperavam a empresa bater na porta para poder já chegar com o projeto ok vamos lá a gente desenha sempre a gente faz um projeto hoje com essa inversão você tem uma obrigação para eles que realmente não é que eles não tenham capacidade de fazer mas é que eles saíram um pouco daquela área de atuação deles eles tiveram que aprender a ter toda essa questão comercial essa prospecção para estar trazendo o projeto a gente vê já coisas positivas porque se você pega ali eu estava até com paro da gráfica relatória de 2016 projetos contratados em 2014 foi quase nada 2015 já deu um salto 2016 deu um salto maior ainda mas a gente ainda precisa alocar corretamente o dinheiro para saber como que essas unidades vão conseguir ou então estar dando essa educação comercial para eles para conseguir atrair esses projetos então a gente tem algumas discussões que em breve provavelmente a gente está colocando um documento de posicionamento eu não sou mais eu sou você não é mais brasileiro eu sou mais brasileiro eu sou esse cenário mas vindo das discussões anteriores dentro é dar uma oportunidade de alguém para que a empresa selecione com quem elas querem contratar e talvez flexibilizar de alguma forma a regra de uma certa forma que funciona e está bem colocada mas que eventualmente talvez seja não aquela empresa quer trabalhar com alguém como ela vai colocar o dinheiro dela também no esquema ela possa selecionar também com quem que eu trabalhei esse é um ponto mas eu acho que isso aí aí eu estou indo do outro lado mas isso é livre já a empresa pode escolher com quem ela trabalhar desde que seja o sistema Embrap o fato é o seguinte o sistema Embrap é uma maneira da gente é importante se interromper essa apresentação um pouquinho porque isso é uma parte central na nossa pauta porque a gente entende que aproximação academia e empresa tem um ente hoje público que serve para fazer isso a maneira que a gente encontrou de desfazer a burocracia para o dinheiro Embrap foi fazer um contrato de gestão com o governo federal e transformar via contrato dinheiro público em dinheiro privado e a Embrap é privada vocês imaginam o desconforto do lado de lá que isso causa nos órgãos de controle e no governo e nos políticos principalmente perderam a autonomia e decidiram sobre recursos a gente vai decidir para você conseguir emplacar isso você tem que estabelecer critérios que fazem parte do contrato de gestão que são negociados entre o ministério e a diretoria da Embrap e o conselho da Embrap então esse é um jogo de luta livre wrestling sabe aquela que se morde o pé o cara vira a mão é um jogo complicado de você executar você fala assim a Embrap vai poder financiar qualquer instituição no Brasil aí a gente vira uma agência de financiamento e tem a FNEP aí os órgãos de controle falam não, você já tem você está falando você está criando um sistema que tem gestão otimizada que tem capacidade de entender o problema comercial tem metas de prospecção que fazem parte do nosso contrato de gestão Embrap e governo então existe um sistema você fala assim muda isso para ser do jeito que é ótimo para mim aí você acaba com o sistema Embrap e aí vem o tribunal de contas e fala assim isso não pode já tinha dado um parecer então já tem pareceres que dizem que não pode existir um órgão que duplica a função da FNEP por exemplo e a gente fala não, nós somos diferentes porque a gente seleciona unidades que tem o sistema de gestão otimizado tem track record e tem toda essa história por trás que justifica isso se a gente quebrar isso a gente desmorona o sistema Embrap então precisa tomar muito cuidado a entender os problemas relacionados à criação do modelo se destravar esse dinheiro e fazer um contrato acontecer em 20 dias não é 3 a 6 meses isso é se a FNEP conseguisse 3 a 6 meses estava bom o Embrap está fazendo em 20 dias por quê? porque a decisão sobre o contrato é da unidade Embrap não é de um sistema de avaliação de projetos não tem avaliação de projetos a gente avalia a unidade e diz você tem autonomia para decidir os seus projetos essa é uma grande novidade do sistema e a gente deposita o dinheiro antecipado então o cara não espera desengosto também o dinheiro está na conta dele a decisão está na mão dele tem que ser rápido porque a gente entendeu que essa é a primeira grandeza da capacidade de inovar então eu acho que o avanço de colocar os ISIs que criam o risco para a Embrap a gente tem dois ISIs na Embrap a gente tem o Senai Cimatec que vai muito bem é a melhor unidade de Embrap disparado e a gente tem o Senai Polímeros que passou um tempo na linha de corte porque não fazia contrato nenhum ele não tinha track record e a gente colocou ele como unidade de Embrap eu participei desse processo de seleção porque por conta de uma competência muito bem instalada e de uma história boa que eles tinham eles tinham algum track record mas não como o ISI a gente vai colocar a gente no sistema que se não responder bem eles não entregam os indicadores para a Embrap e a Embrap não entrega para o governo e o contrato de gestão vai ser mal avaliado isso é uma ligação direta entre unidades fazendo bem para a Embrap entregar o resultado para o governo para ser bem avaliado e prorrogar o contrato de gestão então a gente tem que ter uma segurança de que eles vão funcionar direitinho sendo novos e tudo que é novo a gente não sabe como vai funcionar então esse risco a Embrap está assumindo e o processo está na mão agora do que é o senhor da minha discussão é anterior até a própria o próprio Senai não estou falando com o governo não tem interesse na minha é um pouco anterior de certa forma as empresas de alguma maneira terem peso ou terem alguma maneira de indicar os institutos onde vocês poderiam certificar Isso é uma boa ideia Isso é uma boa ideia Até uma certa volta O próprio A vizinha Já não era mais a vizinha Procurou identificar E aí sim De uma forma as empresas Talvez participarem mais Elas já participam porque tem várias pessoas De empresas que vocês usam Para fazer as avaliações Mas talvez de uma forma mais oficial Eu acho que isso é totalmente possível Desde que eles sejam avaliados Por um comitê de avaliação Agora a regra do track record Do valor mínimo histórico Está no contrato de gestão E o que nós estamos fazendo Para poder incluir os ISIS É considerar Aqueles projetos internos que o Senai fez E o investimento dos ISIS Como contrapartida da indústria Para ficar dentro da regra Agora quem estabeleceu essa regra Foi o Ministério da Ciência e Tecnologia Foi o nome menor do que isso A gente não toca Então é uma briga um pouco maior Do que a empresa Só um comentário Pode até falar um pouco mais Isso é o Ricardo Zé Eduardo Que é o diretor de operações de Ebrata Agora atualmente Mostrar um pouco esses dados Eu acho que as empresas têm Na verdade aquela indicação Na verdade é uma orientação Mas o fato O track record nada mais é Do que demonstrar recursos A portagem de empresa Maior indicação que isso Para mim não tem É demonstrar que entrega Fazer contrato com a empresa Depois não desaparece E hoje assim Na última chamada que foi aberta A gente tem 80 Em duas candidatas Para se relacionar sim Então tem um número Que pode ser E a gente também Notifica a parte de química Como eu comecei a lembrar Depois Quando a gente assumiu A química Como a fala A maior representatividade A química É o que fala Mas a gente vai ver depois Se agora temos Uma unidade nova Que é química Fico contente De ver na comissão de tecnologia Duas unidades Nossa O INT E o Embrapa de Energia Mas justamente Dentro daquela ótica Que o João Fernando colocou Como diretor de operações Eu acompanho operações Nenhuma das duas Está conseguindo contratar Com o objeto suficiente E aí fica uma dúvida Eu acho que esse é um dos motivos Seminários Primeiro a crítica É que não tem As unidades de Embrapa Essas duas que estão No conceito Quando o Embrapa A de Energia Está na risco De ficar passando um ano Sem conseguir controlar Um projeto Um projeto E o INT Ficou no risco Há muito tempo O problema é o seguinte Quando a gente assina Um contrato Com a unidade de Embrapa De adesão Ao sistema de Embrapa Eles fazem uma promessa De um conjunto De atividades Com a indústria A gente transfere Essa promessa Para o contrato de gestão E promete isso Para o governo E tem um comitê Do Ministério da Ciência e Tecnologia Que avalia o nosso desempenho Então se tem uma unidade De Embrapa Que promete fazer Dez contratos E não faz nenhum Quem tem um ônus Da má avaliação É Embrapa Então Isso é lindo Eu acho lindo Isso porque Essa era a ideia Era a ideia De você gestor Se você está no CNPq E o professor Não entrega o projeto Não acontece nada Com o CNPq Ninguém avalia O desempenho Do CNPq Ele tem um orçamento Anual e PT O nosso não O nosso Vira privado O nosso dinheiro Pode ser usado Com grande flexibilidade Então A gente tem que avaliar O desempenho Então ele prometeu O INT por exemplo Já na fase piloto Da Embrapa Ele prometeu Três vezes O que é contratado Fez um terço Entrou na fase definitiva Prometeu grande A gente falou para eles Não promete grande Vocês já não cumpriram uma vez Não a gente vai cumprir Não estão cumprindo Eu sou do conselho do INT também Falei Vocês vão perder A chance da Embrapa Imagina Já tem pouca química Na Embrapa E as indústrias Não estão contratando Com as unidades E as unidades Estão indo mal Nós vamos colocar mais unidades Para resolver o problema Então essa reunião Na Embrapa Para a gente é essencial É entender o seguinte Você fala assim Ah, então vocês escolheram errado Porque a unidade boa Não era essa Era uma outra Pireninha que não tem história Mas é aquela Que eu quero contratar A gente precisa entender Como é que a gente resolve isso Mas não é trivial Mas eu fiz essa interrupção E me desculpe Porque eu acho Que isso é um dos pontos Essenciais Do nosso trabalho Eu acho que isso é importante É importante Exatamente Identificar Eu acho Que existe demanda Na indústria feminina Eu acredito que a mente É por isso que eu preciso Mas eu acho Que precisa ser um pouquinho Mais focado E um pouquinho Melhor definido E o chefe pode começar E a gente vai ter oportunidade A longo do mundo Então Eu não Sem correr o risco Correr o risco De ser evidente Eu quero entrar Na sua última frase E o que falou O Paulo Coutinho Agora Ou seja Existe um problema Nós entendemos A importância De se preservar Em brato E conseguir Que ela Sobreviva No sistema Que é Estil Basicamente Mas Existe o problema E Nós temos que ser Ativos Para conseguir Achar Saída Para esse problema Obviamente Há coisas Que não Vão ser Resolvidas No âmbito Da idade Eu acho Que seria muito bom Se essa reunião Também fosse aproveitada Para identificar Coisas Que definitivamente Não vão ser Resolvidas Aí Por isso Tem que ter Outros encaminhamentos E Nós temos que Cuidar disso também Eu sou mais pragmático É a vontade De ser de empresa Não pensa muito Na ciência Mas muito mais na prática Seria bom Sentar com Embrapa Esclarecer Quais são Os Institutos Dedicados à química Que estão na linha de corte E ver como a gente pode ajudar Esse pessoal A fazer contrato A gente faz um trabalho Muito forte Até com o próprio Senai De polímeros A gente fez Uma Diversa gente A gente fez evento Aqui em São Paulo A gente tem Ou Você pensa Até no Rio Vem para o Sul Mesmo Eles reagiram Reagiram Então Saíram da linha de corte Ótimo Excelente Boa notícia A gente trabalha Mas acho que é fundamental A gente sentar mesmo Com o Embrapa E ver como Que a gente pode Estar auxiliando Tive conversando Com a Ana Que era a equipe do Gordon A gente vai ter lá Uma palestra Da Embrapa No nosso seminário Ela estava falando Sobre Principalmente As unidades Ligadas ao setor químico Eu dei até uma liberdade Para a Embrapa Para estar Com o setor Vai ser uma palestra institucional Vai convidar uma das unidades Não sei Então isso aí ficaria Carmo de vocês Estarem escolhendo Qual é a melhor maneira De estar preenchendo O tempo lá Que a gente vai estar Num ambiente Que é um evento Focado no setor privado Mas que é dentro ainda De um evento muito maior Que é voltado para a academia Então ali você vai ter Uma integração muito boa Academia e empresa E estar discutindo isso E estar ouvindo Um pouco o Embrapa Eu acho que é fundamental Mas eu concordo Com o Figueiredo Acho que a gente tem que sentar Ver como que a gente pode Colaborar Vocês vindo de repente Uma reunião da Comissão de Tecnologia A gente marca aí Para a gente estar discutindo Pensando por aqui Um evento para empresas Exato Como a gente já fez Até para os próprios ISIS A gente teve uma manhã Aqui que a gente fez Forção 5 ou 6 Voltado para o setor químico Onde teve uma apresentação geral Do cenário Departamento Nacional Depois cada ISIS Falou um pouco mais Sobre os seus trabalhos A gente pode estar fazendo Em conjunto com a Embrapa Trazendo as unidades A gente quer saber também Se a unidade INP Não está funcionando Porque ela é muito burocrática Se for isso Aí a gente Baixa o machado deles Agora Se é porque O escopo que eles escolheram Não tem demanda Eles trabalham muito A unidade é sobre Processos químicos e judiciais O foco deles é isso Então eles trabalham Com catarles Eles trabalham Com vários processos Será que não tem Eles escolheram uma área Que não tem interesse Eu como eu transitei Já muito entre a minha empresa Eu falei Que eu coloquei aqui no início Eu acho que eles Tem uma dificuldade muito grande Não só em ter Mas em ter Essa veia comercial Essa parte de prospecção De estar correndo atrás De projetos Hoje a gente tem Um exemplo claro Paulo Poutinho Saindo da empresa Indo pro Easy O sucesso que ele teve Em um ano Um ano e meio É uma coisa assim Mas porque ele tem Um mindset Ele tem esse lado comercial Ele tem essa coisa De prospecção E eu acho que Essa parte de instituto De pesquisa Eles não confortam nisso E porque nunca precisavam ser Não é que eles não possam Se transformar Ou melhorar nisso Exato Eles nunca precisavam Porque era a empresa Que batia lá Estamos falando Exatamente Uma alinhada Nesse ponto Nós fizemos Quantas unidades Nos últimos encontros A unidade Especificamente Discussão sobre esse tempo Fazendas Que melhores contratam Com omer O aspecto De outros Onde Eles podem contratar O Paulo Poutinho O CLP Lá na unidade E para fazer prospecção Ou seja O cara até Isso que é Não serve Pode também Não precisa ser o professor Sair Porque isso Às vezes É o mesmo Mas sem dúvida Tirar da zona de conforto Essa onde você Todo mundo Venha Acho que isso é mais Compor positivo Exato O que faz O que faz O nosso Hoje É o mesmo O que faz O que faz É o mesmo É o mesmo É o mesmo É a inteligência Que seja Carvalho O mesmo Marca Empresas Projetas Que a empresa Enxerga Com o projeto Entendeu Elas Fazer uma Aprendidação Simples O que ela Fale A empresa Não consegue Enxergar O que ela Efectivamente Tem Então é Até na forma De apresentar Na empresa Só interrompendo Mais uma vez Rafael Nós temos Uma Uma parceria De conteúdo Com a Química E derivadas É uma Uma revista Que se cura No meio Que mais Indústrias Os senhores Com certeza Não conhecem Ela não é Voltada É voltada Para o pessoal Que trabalha Indústria E nessa geração De conteúdo A gente faz Um artigo Cada edição E exatamente Por coincidência Esse ano Foi Esse mês Foi Empresas De todos os Postos Tem mais opções De financiamento Para promover Inovação É porque a gente Quer realmente Levar esse tema Para o meio Industrial De que os Mecanismos Existem E as empresas Têm que aproveitar Isso E hoje Dinheiro existe Se for comprar Esse dinheiro Da Embrado Eu fico feliz Com isso Porque Tudo que vocês Estão reclamando É possível De fazer Um projeto Finep Só que agora Ninguém mais Quer fazer Um projeto Finep Não quer fazer Embrado O dinheiro Está na mão E sai 20 dias Então Agora O resto Do sistema Está incomodado Isso é bom Professor João Fernando Eu costumo dizer Que se me pedirem Para falar mal Da presidente De umas 4 horas Eu falo 4 horas Tranquilamente Exceto no assunto Inovação Ciência e tecnologia Porque nós Da Química Nós não podemos Reclamar Do governo De uma Nessa parte Sinceramente Nós tivemos Apoio Na ocasião Se as coisas Não saíram Deu de parte Depende Daquilo Você também Rafael 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 Apoio ao sétimo Encontro Da Escola Brasileira De Química Verde Vai acontecer No INP No INP No segundo semestre Eu vou falar Um pouquinho Mais Mas está dentro Também Do plano De trabalho O apoio A organização No 46º IUPAC E o seminário A Bikini Tecnologia Vai acontecer Dentro da IUPAC A realização Também De workshops Ligados A questão De óleo e gás E nós tivemos Em uma Reunião Da comissão Recebemos O professor Julio Meneghini Que é diretor Científico De um CEPI De FAPESP Shell Que chama RCGI Certo? Foi muito boa A discussão Quer dizer Até olhar Uma vez De governança Como estão Operando Os resultados Sem dúvida Nenhuma Foi muito produtiva Essa reunião Para nós O acompanhamento Da execução Do acordo Existe um acordo De cooperação Entre a Bikini e Senai Nacional Então aqui Passa pela Divulgação Dos ISIS Esse evento Que o Fernando Tchibau comentou Está dentro Desse escopo Também De cooperação A divulgação Do edital Por exemplo Senai De inovação E de uma Iniciativa Ligada Roadmap Tecnológico Também Que vai ser Um roadmap Tecnológico Público Certo? Por último Identificação De cases Para a indústria 4.0 Essa é uma agenda Que a gente Também começa A partir do nosso Seminário A gente vai ter Um painel Voltado Para a indústria 4.0 Bom Aqui um pouco Do aproveitar A oportunidade Falava Desculpa Sobre a indústria 4.0 No setor Químico Como é que é Essa discussão Eu sempre entendi O seguinte Indústrias de processo Contínuo Já tem Sistemas de informação Sensores Monitoramento Há muito tempo Porque o processo Distribuído Você não consegue Ficar andando Pela planta Medindo coisas Você tem uma central De controle A indústria De manufatura Que não tinha Então a manufatura 4.0 Que nasceu Com o objetivo De colocar mais Inteligência Integração E digitalização Na indústria De manufatura Ela nasceu Como o berço A indústria De processo Discreto De manufatura Mas hoje Tem muita gente Falando de 4.0 Na química Big data Como é que está isso Isso é um assunto Quente na química Não? Isso é quente Eu não sei Isso é embrionário Não No Brasil A gente realmente Não tem Muitos cases E muita informação Sobre a indústria 4.0 No setor Químico Mas até o termo Indústria 4.0 Sobre na Alemanha A gente tem De um lado Fala sobre Manufatura avançada Que é mais Um lado americano E a Europa Alemanha Falando um pouco mais De indústria 4.0 A parte da revolução industrial A gente tem Algumas empresas Da área química Alemães Que tem Essa questão Tem departamentos De digitalização De indústria 4.0 Já instalada Com trabalhos Em conjunto Com consultorias Para ver como Que eles podem Estar integrando Esse conceito De indústria 4.0 Dentro do setor Químico Uma coisa Que se fala Muito É intensificação De processo Que você pode Estar aí Gerando Produzindo mais Em menos tempo Produtividade Mas também Você tem toda A questão De conectividade Ao longo Da supply chain Você está Em comunicação Direta Com o seu cliente Ou com o seu fornecedor E através De ferramentas De digitalização De comunicação Mesmo Internet das coisas Diversas outras Soluções Para estar conectando Você com o seu cliente Ou então Com o seu fornecedor E agilizando O seu processo De produção De entrega De contratação Tudo isso A gente vai ter No seminário Que depois A gente vai falar Um painel exclusivo Sobre Indústria 4.0 No setor químico Que a gente vai estar Trazendo uma pessoa Da baixa A baixa nível internacional Ela tem já Um departamento Uma pessoa responsável Global de indústria 4.0 Não vai ser ele Que vai estar aqui falando Mas vai ser o vice-presidente Técnico da América do Sul Que é o Vinás Que faz parte Da comissão de tecnologia Também A gente vai ter a Ecolab Que vai estar falando Um pouco mais Eles estão investindo Numa planta industrial No Brasil Que eles chamam Moldes 4.0 Indústria 4.0 É um investimento Na ordem De uma grandeza De milhões de reais Onde eles É um projeto Conjunto com a Microsoft E eles vão estar Estão criando Estão construindo Essa planta Indústria 4.0 No Brasil Que vai ficar Pronto nos próximos anos Então vai ter um case Que eles vão estar contando E a gente vai ter Um fornecedor De serviço Que é a IBM Que vai estar falando Um pouco mais E um representante Da academia Da Dechema Que é um pesquisador Que vai estar falando A Dechema É alemã Não dá para falar Que é a biquinha alemã Porque eles ainda tem Uma parte Um braço de consultoria Tem um instituto De pesquisa Ele vai estar falando Mais a parte acadêmica De pesquisa Da indústria 4.0 Voltada ao setor químico Mas só resumindo Realmente No Brasil Indústria 4.0 A gente está caminhando Mas a gente achou Super interessante Na comissão de tecnologia Quando uma empresa Trouxe a discussão para lá Para a gente estar Começando a falar E ver como Que a gente pode estar Adaptando toda essa nova Tecnologia Ou essas novas soluções Para o setor químico Obrigado Acho que, Fernando Você tem razão Acho que a gente vem De uma indústria que já Monitora Amadeia, etc Acho que o desafio está Em como fazer melhor Usos de tudo Porque se a gente Já parte Com uma Com uma quantidade Gigantesca de dados A questão é Como é que a gente Faz melhor uso Desses dados Também Não sendo Lembra da biquinha Uma coisa que me surpreende É a Nas reuniões animais Da biquinha Os conferencistas Frequentemente falam De coisas Que Não é óbvio Que sejam importantes Mas que realmente Mostram Caminho para o futuro E na última conferência Na última reunião Anual Um conferencista Da BACI Da BACI Foi o seu global Não foi o seu global Ele Uma Boa Ele enfatizou muito O que ele Chama principalmente De digitalização Da indústria Baseado Em parte Nos resultados Surpreendentes A expressão Que ele usou Que ele já Vem Conseguindo Então E olha BACI Tem uma posição Muito sacada E quando a gente Falou de Diversidade de 4.10 Não é só Automação de processo Muito mais Do que Automação de processo Automação realmente A gente já tem Anos aí Que a indústria química O processo é Completamente automatizado Automação Análise Produtividade Supply chain Exato Exato Então E é como o Rafael Falou A partir desses dados Gerados Tudo isso O que a gente faz com isso Certo O que a gente pode Como a gente pode utilizar Para o benefício Da organização Bom E o PAC Não sei se todos Estão familiarizados Mas a ideia É aproveitar A oportunidade De falar da EUPAC A EUPAC é o maior evento De química do mundo É um evento Mais voltado Para a academia É um evento Que mobiliza Muita gente A expectativa É de mais de 3 mil pessoas É a primeira vez Que ocorre na América do Sul Também a expectativa É da presença De quatro prêmios Nobel Acho que vão ser lançados Lançados quatro novos elementos Da tabela periódica É a nova tabela periódica É a nova tabela Para os quatro novos elementos Já foram anunciados Com os quatro É isso Vai ser entre 9 e 14 de julho De 2017 No WTC E o evento da Bikin O seminário Bikin De tecnologia Vai acontecer também Dentro do evento Da EUPAC Aí o público-alvo É a indústria É uma parceria Entre a Bikin e a SBQ A expectativa de público É um público Obviamente mais voltado Para a indústria Entre 80 e 100 pessoas Vão ser quatro palestras Sobre temas Que eu vou mostrar aqui adiante E os objetivos Só se puder Que não pariu Sabe bem, Rafael? Na verdade Isso foi uma iniciativa Que partiu da SBQ A Sociedade Brasileira de Química Que eles fazem parte Da nossa Comissão de Tecnologia E no final do ano passado Foi o professor Catalani Que na época É o representante Ele era o Fernando E o professor Torrezi Os dois do Instituto de Química Aqui da USP Eles me procuraram Falando tipo Ah, ano que vem A gente vai ter A EUPAC Aqui no Brasil Vai ser a primeira vez Que a gente vai estar realizando aqui E a gente queria fazer Algo diferente A gente sabe Que o público-alvo Do evento É academia É pesquisador Mas a gente Como está aqui na Bikin A gente considera Que para você ter Um bom ambiente De inovação A gente tem que Integrar os atores Então era o ano Da gente realizar o seminário Que a gente realizou Esse ano não Eles falaram Por que vocês não colocam Então o seminário de vocês Lá dentro da EUPAC A gente vai estar Botando esse pessoal aí junto Para divertir Para conversar Trocar ideias E ver como que a gente Podia estar Então a gente fez Uma apresentação Eu levei o Figueiredo O Figueiredo achou A oportunidade excelente A gente levou Para o nosso conselho diretor Eles aprovaram Então surgiu aí O nosso seminário Dentro da EUPAC Ele vai ser uma das tranks Um supósito especial Da EUPAC Que vai estar ocorrendo Em dois dias Dia 12 e dia 13 Bom E aí por fim A agenda do seminário Então a gente vai ter Um painel Falando de soluções Tecnológicas Da química Para o setor de óleo e gás Com a moderação Do coordenador Rafael Pelichota Peliqueiroza Então nós vamos ter Oceteno Claro Entre Solvei Petrobras E o RCGI Que nós comentamos Um segundo painel Desafios da Biotecnologia Industrial Paulo Coutinho Vai ser o moderador A gente vai ter Solvei ABBI CAS E Amiles Também no painel Um terceiro painel Setor Químico Indústria 4.0 Que eu mencionei Que haveria VDI BASF Ecolab Dechema E a IBM Como o Fernando Já também tinha adiantado E o último painel Que fala de Venture Capital Como um mecanismo De fomento à inovação Com a minha moderação A gente vai ter a BVCAP INSID BASF E duas startups O que você tem dentro da U.I. Systems Obrigado Muito bom Nesse painel Que você falou Que a Ana É nesse Não Na verdade A gente tem espaço Para quatro palestras Que eram contrapartidas Para os nossos Patrocinadores Diamantes Cada quatro Mais altas A gente tem dois Patrocinadores Diamantes Que pegaram Então dois espaços Ficaram dois espaços Vagos Que um vai ser A Ampey Que vai estar falando Um pouco mais Sobre a Deslamentação Do Marco Legal Do Ciência e Tecnologia Inovação Que a Ampey Tem um grupo De trabalho específico Para isso Então vamos estar Deu uma atualizada Discutindo um pouco Melhor como está E a gente tem Um outro espaço Que aí Eu já vi conversando Com a Ana Há algum tempo E a gente vai estar Cedendo para a Embrap Estar apresentando lá Mas é nesse seminário Só que não é dentro Esses painéis Antes dos painéis A gente tem uma palestra E no encerramento A gente tem outra palestra Mas dá para fazer um modelo De trazer as unidades Para algumas empresas Fizeram projetos Não, acho que aí Fica a cabo de vocês Pensar qual vai ser A melhor maneira Para Você Nós estamos Um minuto Azentados Agora teríamos Uma interrupção Um break Antes da palestra Seguinte Que vai ser Não sei se alguém Quer dizer Alguma coisa Agora Antes de sairmos Ou vamos Tomar um café Olha Eu acho que tem Dois assuntos Que a gente Precisa deixar Notado Que é o seguinte A FAPESP Quer fazer um centro Centro de Esse termo Centro de Centro de Pesquisa FAPESP Ou Centro de Engenharia Que eles estão Chamando agora É um termo Virtual Não vai construir um prédio Fazer um centro É uma organização De financiamento De fomento Estão querendo fazer Algum nível C4 Quando fizeram Lançaram uma chamada Um call Para empresas Interessadas Em se associar Com instituições Para fazer esse centro É uma oportunidade Para as empresas Manifestar A FAPESP Que elas tem interesse Em ter O financiamento Para a FAPESP Fazer um centro Com uma programação Definida pela empresa Eu ainda não sei Como vai ser A avaliação Das propostas Eu tenho Eu sou do conselho Da FAPESP Também E tenho insistido De que Você pegar uma empresa Ligar com a FAPESP Depois abrir um call Onde cada pesquisador Propõe o que ele está pensando Não funciona E eu tenho sido Muito Questionar Por que não funciona Porque no final Recebe um relatório E as coisas São desintegradas Agora Num centro E uma visão Mais integrada De quem faz o que Uma proposta Já amarrada Pode dar certo E ela abriu Dessa vez Essa possibilidade Então se você 4.0 Química Com instituições E empresas Já interessadas Dá para submeter isso E se não me engano Vai até o final de junho Essa é muito linda É pelo menos Uma manifestação De interesse A entrar no site Da FAPESP Bom Dentro dessa ideia Nós não temos Tido muitas boas experiências Com projetos Pré-conceptivos Nós estamos tratando De um assunto Que evolui rapidamente Mas que tem muitos aspectos De novidade Pela forma Pergunta Que você colocou Em relação ao setor clínico Em missão de processo Se permite também A participação De instituições Isso me sugere Que talvez Havia espaço Para A Biquíni É fácil Arrumar serviços Para os outros E a Biquíni A Comissão de Tecnologia Que também Elaborasse Projetos De interesse Mais abrangente Pré-conceptivos Para concorrer Isso também Parece Aliás Quando O Paulo fala As instituições Têm que levar Um projeto Que possa ser De interesse Da empresa Porque a empresa Não tem essa capacidade Mas as instituições Também não tem Na verdade Esse é o X Da questão Quem tem a capacidade De bolar um projeto Que pode ser revolucionário Em termos de inovação Numa empresa Na nossa visão Pelo menos na minha experiência A empresa tem que saber O caminho Que ela tem que seguir Ela tem que ter um roadmap E ela fala Tem gaps de competência Que eu vou te buscar fora E aí eu monto o meu caminho Mas quem está lidando com o mercado É que tem que saber Como que pode inovar As instituições de pesquisa Estão cada vez mais distantes Do mercado Isso é um problema Mas você falou que tinha duas coisas Que a gente precisava notar Eu fui com o ministro Comunista da juventude Eu anoto Você só falou a primeira FAPESP Ah, então A segunda coisa Eu acho que é A primeira era a FAPESP E a segunda Era o Ah, uma pergunta Lembrei Uma pergunta sobre Esse centro de química Que vocês falaram Que já é financiado Pela FAPESP Como é que chama? É o CRI? RCGI RCGI Como é que está indo? É de gás natural É de gás Inovação em gás Inovação em gás E como é que está indo isso? A princípio muito bem Eles vieram aqui O que eles estão sentindo São apresentores Tem mais de Muito poucos projetos Tem uma Uma governança Específica Que é liderada pela Shell Porque na verdade É uma injeção de dinheiro Da Shell Que é na FAPESP Está indo muito bem Em termos de Governança Mas e resultados Não tem R6 Seria bom entender Como vai indo isso A gente tem Uma página na internet Mas a gente pode Colocar em contato Com vocês Sem problema nenhum É o próprio E a gente Vai estar fazendo Até um workshop Provavelmente De cinco semestres Lá no centro Eu acho interessante Até para Tá bom Então já estamos atrasados O certo é tomar Café atrasado Mas João Oswaldo Eu mudei uma mensagem Para o Luiz Propondo fazer Uma reunião Na FAPESP